Boa tarde, tá? Obrigado por estar presente, tá? Hoje, mais uma vez. Então, hoje nós vamos dar continuidade nas aulas de HTML. Para a gente começar, eu só gostaria de saber se vocês estão me ouvindo. Tá, pessoal? Sim, professor, eu estou escutando. Então, tranquilo, que bom. Bom, a minha internet não está muito boa. Eu estava até agora há pouco. E agora os pings, porque acho que eu já mostrei para vocês aqui. Estou dando aula, mas eu estou monitorando aqui a minha internet. E ainda, por sorte, estava fazendo as atualizações no sistema, a placa de vídeo aqui. Então, estava tendo um consumo muito grande. Eu pausei aqui as atualizações para ver se fica melhor. Então, por favor, se por acaso travar e vocês não compreenderem aí, me avisem para que eu possa voltar e refazer novamente, se for o caso. Ok? Então, por favor, não deixem passar isso daí. Travou, não entendeu, não estou vendo a tela como a gente, de fato, fala. E a gente vai observar se o problema está comigo, está com vocês. A gente faz essa observação aí. Ok? Então, algumas pessoas me enviaram as atividades, outras não. Então, por favor, quem não instalou ainda o Sublime no celular ou no computador, instala. Tá? Para quem não tem computador, então existe o Sublime, Sublime Text ou o Editor Edition HTML. Então, qualquer uma das duas a gente consegue trabalhar ou fazer as atividades aqui da sala. Então, deixa eu ver aqui quem está entrando, Juliana. Vamos lá. Vou compartilhar aqui com vocês o Sublime para que a gente comece as atividades. Aqui no livro, na página 36 do livro, ele vem falando sobre um elemento interativo. E quando se fala em um elemento interativo, é um elemento, ou nesse caso, uma tag no HTML, onde a gente consegue fazer interações. Então, por exemplo, você tem um conteúdo, um texto para ser visualizado, para ser mostrado. Só que a sua página já está repleta de informações, tá? Então, sendo assim, você quer reduzir a quantidade de informação que o usuário final vai visualizar. Então, através dessa tag Summary, a gente consegue fazer essa redução. Ela é bem interessante e simples de ser feita. Vanessa, no Drive, Vanessa, eu gostaria que você me enviasse por e-mail. Ou por e-mail, que seria a forma mais interessante. Ok, Samuel. Vamos lá. E o Vanessa, tenta reenviar por e-mail, tá? Vamos lá. Todo mundo aí está visualizando o Sublime, pessoal. Só para eu começar aqui. Todos estão visualizando o Sublime. Vamos lá. Um feedback aí, por favor. Beleza. Ok. Então, vamos nós, né? Como de costume, todas as vezes que a gente vai iniciar um conteúdo, tá? No Sublime, a gente vai lá em Vio. Depois de Vio, Sintax. Depois de Sintax, HTML. Detalhe que lá no celular, no Sublime do celular de vocês aí, é um pouquinho diferente porque, tá? Quando vocês abrem, não tem a possibilidade de você definir qual é a linguagem logo de imediato, da forma que nós vimos aqui. Então, lá no celular, vocês devem salvar o arquivo primeiro, tá? Então, se vocês salvarem, por exemplo, logo em HTML, aí vai ficando as formataçõesinhas, ou seja, vai sendo destacados os textos. Isso consecutivamente fica melhor para vocês irem desenvolvendo, tá? Porque ele vai ficar com vermelhinho, com azul, então, dependendo, com o branco, dependendo de qual seja o tipo de informação, tá? E já o HTML Edition, ele não tem essa mesma formatação que o Sublime. Isso quer dizer que, muitas vezes, assim, fica mais complicado um pouquinho de vocês visualizarem onde está o erro, tá? O Alisson, sua é a primeira aula, né? Sua hoje? Responde aí, por favor. Então, ó, coloca aqui. Quando eu já defini que é o HTML, ó, só fiz abrir a tag ali, HT, ele já me deu o HTML. Então, ó, observa, quando eu teclo Enter, ele já me dá toda a estrutura base do HTML para eu continuar no desenvolvimento. O Alisson, eu só preciso que você me responda aí, cara. É a primeira aula sua? Porque se for a primeira aula mesmo sua aqui, eu vou dar um passo a passo desde o início aqui, mostrando a estrutura base. Então, Alisson, responde aí. É a primeira aula. Pronto. Interaja, tá? Quando não tiver, deixa um caderninho aí do lado, vai fazendo as observações, vai anotando, porque todas as aulas têm atividades para você fazer, tá? Então, se você observar, esse aplicativozinho aí que nós estamos utilizando, que você vê lá o nomezinho no título da tela, é chamado de Sublime Text, tá? Então, você pode instalar ele no seu celular também para fazer as atividades. Se você tiver computador, é até mais fácil para você usar o computador, tá? Para o Sublime. Caso contrário, pode usar pelo celular também. Vai ter algumas dificuldadezinhas, muitas vezes é só questão de aprendizado também. Eu digo porque tem muitos alunos que faz no celular e envia para mim e dá certo, tá? Então, vamos lá. Principalmente aí para o Alisson, que está na primeira aula hoje, tá? Então, ó, Alisson, quando eu fui lá e envio sintaxe e HTML, quer dizer o seguinte, o Sublime é só um editor de textos, tá? Então, ele tem como finalidade editar os textos, só que textos para várias linguagens, como o HTML, que não é uma linguagem de formatação, tá? Aliás, não é uma linguagem de programação, é uma linguagem de formatação, ok? CSS, que a gente vai ver que vai ser o próximo módulo aí de vocês. Aí tem várias outras linguagens, como Java, como Python, JavaScript, C++, então vai existir alguns aí. Quando eu definir lá que é o HTML, ele já vai compreender a partir de agora que o formato, porque cada linguagem, ela vai ter a sua estrutura, tá? Vai ter a sua forma de trabalhar. Então, quando a gente define que é o HTML, consecutivamente, ele já vai entender, tá? Então, as cores, elas vão ficar na estrutura do HTML. Então, a gente consegue perceber que só quando, por exemplo, a gente vai colocar uma tag, ou a gente esquece de fechar, ou a gente, digamos, esqueceu de abrir, né? É possível. Então, ele vai mudando as cores, e aí a gente vai percebendo onde tem um erro, por exemplo. Então, essa estrutura que você está vendo aí na tela, é a estrutura do HTML. Então, essa estrutura base, a partir daqui é que a gente monta os nossos aplicativos, é a partir daqui que a gente monta os nossos sites, tá? Então, tudo vem a partir dessa estrutura base. Então, a linha 1, onde tem lá o Doctape HTML, ele quer dizer o seguinte, tá? Que é uma forma de informar ao navegador que tudo que a gente está fazendo é no HTML5, tá? Quer dizer que existe cinco versões de HTML5, tá? Então, quer dizer que nós vamos trabalhar com HTML5, que é o mais atual e que ainda está em atualizações. Então, até 2023, ainda vai ter algumas atualizações, Samuel. Está travando muito a voz do senhor, está muito travando, está travando muito a voz do senhor. Pronto, é, realmente é a internet aqui, tá? Está dando uma osciladazinha de legal. Certo? Ela oscila e depois alguma coisinha aqui, se continuar, eu vou ali desligar a rede completa, porque aqui na minha casa ela tem um servidor para distribuir aqui para o loteamento. Então, possa ser que seja na rede mesmo, que esteja travado e o problema não seja no roteador. Aí eu desligo tudo, observando. Vamos lá. Aí, olha só, pessoal. Então, na linha 1. Deixa eu, ó, pessoal, vou fazer o seguinte. Deixa eu reiniciar a rede inteira aqui, tá? Eu reinicio a rede inteira, porque aí fica mais fácil. Para ver se ele melhora aqui o processo. Só um instantezinho. Então, deixa eu, ó, 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 ó. E aí, ó, 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 ó. E aí, ó, 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 ó. Pessoal, vamos observar agora aqui Se ela vai dar alguma falha Desliguei ali a rede geral Vamos ver Pessoal, voltando aqui No Sublime Então a linha 1 Ela é responsável por informar o navegador Que nós estamos trabalhando com HTML5 Na linha 2 O Alisson, observa aí Que eu abri uma tag HTML E ela foi fechar lá na linha 9 Então a linha 2 e linha 9 Então observa que A única diferença da linha 2 para a linha 9 É que antes da letra H Observa que ele tem uma barrinha Então essa barra aí É a barra que fecha Cada código Que fecha cada código Ou seja, cada tag que a gente vai montando Obviamente cada tag Ela vai ter o seu significado Então nós temos o HTML Na linha 3 eu tenho o header Ou seja, é o cabeçalho da página Então é onde eu usar Para colocar um nome Por exemplo, um título da página Que é ela que vai aparecer na guia Quando a gente abre o navegador Por exemplo, na internet E digamos que nós vamos trabalhar com Por exemplo Trabalhando com Sumari Por exemplo Por exemplo, esse títulozinho aqui Trabalhando com Sumari É ele que vai aparecer no navegador Daqui a pouco você pode observar Outra coisa que nós vamos colocar aqui Vamos abrir uma tag neta Deixa eu voltar aqui Para explicar aqui um detalhe Observa que eu abri uma tag E ela não foi finalizada ainda Então eu só coloquei ME Na verdade é para ser meta Aí olha o que acontece aí na linha 6 Na linha 6 o sinalzinho de menor Ele fica em destaque O nome header já fica Digamos verde Ou seja, já mudou o seu comportamento Então isso daí é um comportamento Que a gente consegue perceber Que tem algum erro Tem alguma coisa Alguma coisa errada Observa quando eu coloco a meta aqui Lá na linha 6 Ele é solucionado Então lembrando aí Que essa linha 6 Ela serve para a gente Informar ao navegador Que todo texto Que será trabalhado na página Será português Brasil Isso porque cada código Aliás, cada país Cada idioma Vai ter o seu código E o nosso é esse UTF-8 Ele que representa O português Se a gente não colocar Esse meta Charset UTF-8 Quer dizer que Pelo fato do inglês Ele não ter cedilha Não ter acentuação Então quando a gente digitar A parte de acentuação E de cedilha Não vai aparecer do navegador Ou na verdade Aparece para aquelas pessoas Que tem o navegador atualizado Mas para quem está Com o navegador Desatualizado Não vai aparecer Então é meio que Uma obrigaçãozinha A gente colocar Ok? Na linha 7 Ou seja Começa na linha 7 Termine na linha 9 Isso daí é o body Ou seja O body Pode chamar de body Como vocês desejam aí Como vocês compreenderem Então isso daqui É o corpo da página É onde todo o conteúdo Que a gente inserir Ou seja Todo o conteúdo Que a gente inserir Aqui dentro Será visualizado No navegador Propriamente dito Então Ou por exemplo Um aplicativo Tudo que a gente montar Aqui dentro do body É o que o usuário final Ele vai compreender Ok? Então O Alisson Só uma Uma dicasinha Tá? No grupo Tem lá os links Das aulas passadas Todas as aulas passadas Tá? Do HTML Tá lá o linkzinho Do YouTube Então É todo Todo final de aula Eu boto para baixar aqui A aula que está sendo gravada E eu Assim que disponível Eu Assim que pronto Na verdade Eu disponibilizo Nos grupos Das turmas Para que possam assistir Então No seu caso Como você perdeu aí Duas ou três aulas anteriores É a hora de você correr atrás Tá? Assiste todas as aulas Vai praticando Tá? Porque Como já tem três aulas aí Posso ser que você tenha Alguma dificuldadezinha Pessoal Vamos lá Então Dentro aqui do 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 body Tá? Eu vou criar Uma tag Chamada de Details Tá? Então Dentro dessa Tag Details Eu vou inserir A tag Summary Tá? Que eu me referi Agora para vocês Primeiro A tag Summary Ela vem No caso Ela fica um Títulozinho Tá? E o Details Ele esconde O conteúdo Desse título Por exemplo Tá? Digamos que eu vou Colocar aqui Sobre O HTML5 Por exemplo Tá? Sobre o HTML5 Aqui Porque Essa linha 10 Ela faz parte Da tag Details Ela está dentro Da tag Details Observe que a tag Details Ela começa Na linha 8 E ela finaliza Na linha 13 Então Tudo que você Inserir Dentro dela É como se ele fosse Uma tag Mãe Uma tag Pai Melhor dizendo Tá? Então Tudo que estiver Dentro dele É subordinado A ele Então Nesse caso Summary É subordinado A tag Details A tag P Que a gente Usa Para criar Um parágrafo Pertence Ou melhor Está subordinado A tag Details Então Digamos o seguinte O HTML5 Não é Uma linguagem De De programação Como Muitos Pensam Uma linguagem Formatação Tá Entra Aqui Mas esse Enter Não vai Influenciar Nada Não Tá Só Para Que vocês Consigam Visualizar Na tela E sim Uma linguagem De Formatação De Hipertexto Por exemplo Então Então O HTML5 Ele Não é Uma linguagem De Programação O que é Hipertexto Professor Hipertexto É o texto Comum Mas também É um texto Que a gente Pode inserir Um hiperlink Por exemplo Tá A gente Pode aplicar Uma Formatação A um texto Comum Ok Então O HTML É uma linguagem Que ela serve Basicamente Para a gente Trabalhar Com a parte De texto A parte textual Tá A parte De formatação Propriamente dita Melhor De estilização É o CSS Mas o HTML Ele serve De esqueleto Tá O esqueleto Do nosso site O esqueleto Do nosso aplicativo Só que O HTML Ele trabalha Só com essa Questão Do texto Nós podemos Inserir um vídeo Nós podemos Inserir um áudio Tá Nós podemos Inserir uma imagem Mas a gente Só pode Inserir A gente Não tem como Formatá-los Tá Por exemplo Eu vou inserir Uma imagem E eu quero Alterar É o Por exemplo Colocar um efeito Na imagem Até o tamanho Eu posso Mas o posicionamento Eu não tenho Como fazer isso Com o HTML Então a gente Usa o HTML Para estruturar O que a gente Quer Ou seja Para inserir Os dados Que a gente Deseja Em uma pasta E a partir De outras Linguagens A gente Vai formatando Como por exemplo O CSS A gente Vai estilizar A gente Vai Por exemplo Colocar Um tamanho Uma cor Um sombreamento Tá Aí digamos Que eu queira Fazer um efeito Para que o texto Fique piscando Na tela Aí eu posso Utilizar Um Javascript Por exemplo Ah eu quero Criar Uma Suponhamos Eu quero Criar Uma prova Online Digamos Para as séries Iniciais Lá nas séries Iniciais Por exemplo Relacione A primeira coluna De acordo Com a segunda Coluna Eu acho Que todo mundo Já viu isso Lá nas séries Iniciais Que é aquele Famoso Ligar Ligue A pergunta A resposta Por exemplo Então se eu Quero criar Algo interativo Em que o usuário Final possa Interagir Eu não consigo Com o HTML Eu só vou conseguir Com o JavaScript Por exemplo Tá Então assim O HTML Ele insere O texto Mas o JavaScript Por exemplo É aquele que vai Dar a interação Como da mesma forma O HTML Ele insere O texto Mas o CSS É ele que cria Um estilo Para esse texto Um tamanho Uma cor Uma posição Um efeito Então o CSS Que já é capaz De fazer isso daí Certo Entenderam aí Todo mundo Vamos lá Vou colocar aqui Só para aumentar O texto Vocês poderem Acompanhar O HTML Tem o propósito De estruturar Conteúdos Uma página Vírgula Exemplo Texto Por exemplo Imagem 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 Vídeo Tá Vou colocar aqui Um ponto de Aliás Uma vírgula aqui E Áudio Por exemplo Só um detalhe Viu pessoal Não existe Um corretor Autográfico Então uma dica É Por exemplo O áudio Tem um acento Então ele não Observa que ele não Corrige Então o correto Seria Por exemplo A parte de texto Você poder colocar No Word Para ajudar Nessa correção E aí Quando você Corrige lá Você copiar E colar o texto Para cá Diminui bastante A possibilidade De erros Porque imagina Você publicar Um site Publicar um aplicativo E está lá Com um monte De erros Por exemplo De digitação Tá Erros ortográficos Então nesse caso Aí Seria interessante Que pudesse fazer isso E a outra dica É Quando vocês Forem fazer Digamos Uma Um texto Trabalhar Fazer alguma coisa Que realmente Importe Tá Que tenha uma responsabilidade Maior Pede para alguém Ler Porque lembra Daquela dica Que eu já falei Para vocês As pessoas Têm o hábito De Perceber O erro Dos outros Mais rápido Então se a gente Esqueceu Um ponto Uma vírgula Se o texto Está sem sentido Tá Geralmente Essas pessoas Elas vão dar Essa Essa opinião Então Eu vou salvar Tá E aí Lembrando Que nós temos Uma pasta Deixa eu ver Se eu encontro Eu acho Que ele está aqui Ó Nós temos Uma pasta Com o nome De segunda Tarde Que aí Eu criei E lembrando Que eu já criei Com vocês Essa estrutura Tá Essa pasta Segunda Tarde Ela é tida Como a pasta Principal do projeto Propriamente dita A gente diz Que é o nome Do projeto Por exemplo Se eu vou criar Um Um aplicativo Para um supermercado Então Ao invés De estar Segunda Tarde Vai estar O nome Do supermercado Tá Então Essa é a pasta Principal Dentro dessa Pasta A gente Cria aí Uma pasta Áudio Se a gente For trabalhar Com áudio Se não Não tem necessidade Tá Existe uma outra Pasta aí CSS Que eu já deixei Ela pronta Porque o que a gente Criar agora Vai ficar Para a gente Usar também No próximo Módulo Então Essa estrutura Do CSS Observe Que nós Já temos Tá Ou seja Essa pastazinha Uma pasta De MG Que eu já mostrei Para vocês Como inserir Uma imagem Numa página HTML E um vídeo Quando a gente Vai inserir Também um vídeo Dentro de uma página Tá Então Observe Que o nosso Conteúdo Ele tem que ser Muito bem Organizado Porque Se você não Organizar Vai ter uma hora Por exemplo Nas aulas A maioria dos alunos Tem dificuldade Por exemplo Encontrar uma imagem Ou melhor Como eu faço Para colocar Uma imagem Dentro da minha página Mas quando eu vou Observar Quando eu chego lá Ele não sabe Onde salvou a imagem Por exemplo A imagem está Em documentos E ele quer inserir agora Tá Ele não copiou E colou Dentro da pasta Imagem Do projeto Às vezes Acontece De ele colocar Uma imagem Dentro da pasta Vídeo E não encontrar Às vezes Salva a imagem Diretamente Dentro da pasta Do projeto Ou seja Segunda tarde Nesse caso Vai funcionar Vai Só que o caminho É outro Não é o mesmo Caminho da imagem Então a imagem É um caminho Vídeo é outro CSS é outro Áudio é outro E o próprio Segunda tarde É outro caminho Então basta Compreender Como é que funciona Eu vou colocar Aqui Sumare Que é o mesmo Que a gente está Montando ali Eu vou clicar Em salvar Vou clicar Em salvar E eu vou abrir Na tela Ou seja No navegador E vou compartilhar Com vocês O que foi feito Aqui Deixa eu só Compartilhar Com vocês Ó Todo mundo É o conteúdo É o conteúdo Que tem dentro Que tem as duas tags Funcionando Para que isso aconteça Ok Entenderam Essa primeira parte De como trabalhar Com essas duas tags Tá pessoal Todo mundo Entendeu aí Só para eu dar O próximo passo Aqui Por favor E aí pessoal Entenderam aí Tranquilo Vamos lá Eu vou voltar Aqui para o sublime E como eu já falei Para vocês Eu quero ir aos poucos Colocando para vocês A questão do CSS Para facilitar A questão Da compreensão Por exemplo Eu vou começar aqui Na linha 9 Dentro da tag Sumare Eu vou colocar aqui Dar um espaço Lembrando que o CSS Eu coloco style E digamos que eu Quero colocar uma cor E essa cor Por exemplo É blue Digamos eu quero Que ela fique azul Então ó Esse comandozinho Que eu acabei De acrescentar Na linha 9 Tá Na linha 9 Isso daí É só o comandozinho Primeiro O style Que é Uma descrição Para definir Que o que vai estar Dentro das aspas Será um código CSS Eu coloquei A propriedade Color Tá E aí vocês já entendem Obviamente Como cor E E um atributo A essa propriedade Que é chamado De blue Ou seja A cor é blue E aí ao longo Vocês vão ver Que existe várias formas De a gente trabalhar Com cores Outra coisa Que eu posso Acrescentar aqui Para vocês Por exemplo Sobre o CSS Vou colocar um Um S maiúsculo E digamos que Essa tag agora É HTML Tá Quem quiser Pode ir anotando aí A tag B Pessoal Eu abri E vou depois Do HTML5 E vou fechar Sinalzinho de menor Barra E observe Que ela já fecha lá Então observe Que a tag B Ela é a tag responsável Para a gente colocar Um texto em negrito Tá pessoal É a tag responsável Para se colocar Um negrito Aí olha só Digamos que Eu quero colocar Também uma cor Dentro do parágrafo E aí uma dica Que eu dou a vocês Fica mais fácil No computador No celular você consegue Mas dá um Trabalhinho mais Eu vou selecionar É só esse código Aqui do CSS Que eu acabei de fazer Vou fazer um Ctrl C E dentro da tag P Eu vou colocar lá A mesma tag Eu vou mudar Só a cor Tá Vou mudar Só a cor Ok Então É a mesma coisa E que isso Facilita muito No nosso trabalho Quer dizer que Você vai montar Um site Um aplicativo Quer dizer que Você vai fazer 100% dele não Tá Então muita coisa A gente vai usar Esse copiar e colar Ó Fiz um Ctrl S Aqui para salvar Tá Então fiz um Ctrl S Para salvar E agora vamos ver A alteração No navegador Deixa eu ver aqui Cauã Não estou conseguindo Ver a tela Vou relogar Deixa eu ver aqui Será eu Viu Cauã Só um instante Só um instante Cauã Dessa vez Não foi não Meu Tá Vamos lá Mas veja aí Deixa eu passar aqui Para o navegador Ver se você Consegue Melhor Vocês conseguem Visualizar Acompanhar Direitinho Pessoal Todo mundo Está visualizando O navegador Dá um feedback Aí Cauã Está visualizando O navegador Cauã Matias Tá vendo O navegador Ainda não está É Calma Acho que dessa vez É Eu não sei Certo Beleza Aí olha só É Observe que Essa modificação Que eu fiz Essa alteração Que eu fiz Observe que Ela implicou Que Sobre o HTML5 Ele já está Azulzinho Lá Que foi a cor Que nós definimos E está em negrito E observe que Agora o conteúdo Abaixo Ele está Laranjinha E observe aí Que não tem Mistérios Não tem mistério Uma coisa Que eu gostaria Que vocês Fossem É o seguinte Você pega o livro Para quem está estudando E lembrando Para quem não tem livro Só é pedir Para alguém No grupo Manda foto Da página Do exercício O interessante É que vocês Pratiquem E aí vem o seguinte Eu coloquei Uma Eu vejo aqui No livro É Eu coloquei Aqui no livro Por exemplo Um texto Eu quero aumentar Ele Eu quero colocar Uma cor Eu quero colocar Um alinhamento Tá Então Não fiquem satisfeitos Só com esse conteúdo Que vocês veem no livro E aí vocês tentam Sempre acrescentar Um pouquinho mais Porque sem dúvida Isso daí vai ficar Mais interessante Mais proveitoso Para vocês Se vocês não estarem Só digitando Por exemplo Ah eu passo Faço um trabalho Beleza então Eu passo um trabalho Vocês fazem em casa Digitam do livro E me entregam Eu não quero só isso Para mim isso daí Não importa muito Pedir para vocês digitarem Eu quero que vocês peguem Eu quero que vocês digitem Mas eu quero que vocês aprimorem Tá Façam alterações Para que vocês possam entender Como é que funciona Às vezes Vocês vão trabalhar Com alguns valores Aqui Vocês vão pegar Alguns valores E aí Ah eu Por exemplo No livro Está mostrando 50 Por exemplo E por que eu tenho Que usar só 50 Eu não posso Techar um 60 Um 70 Um 100 Para ver como é que fica E consequentemente Você pode até fazer O trabalho mais bonito Do que está no livro Tá Então não fiquem Satisfeitos Só com isso Vamos lá Continuando aqui Vamos para o sublime Tá E na página 38 Ele vem trabalhando Com a tagzinha menu Tá E essa tag menu O menu basicamente Ele corresponde em A gente criar botões Tá Para que esses botões Ele tenha alguma ação Por exemplo Suponhamos que você Preencheu um formulário E esse formulário Você quer enviar Ou você quer limpar O formulário Ou você quer excluir Ou você quer pesquisar E você criar Alguns botõezinhos Que tenha esse propósito A gente vai criar aqui Mas por exemplo Para fazer Esse propósito De salvar De De por exemplo De imprimir E tal Só o HTML Ele não faz isso Ele cria a estrutura Mas a funcionalidade De salvar De imprimir De excluir De limpar Aí a gente já vai ter Que usar outras linguagens Para isso Tá Que pode ser feito Também com JavaScript Pode ser feito Com PHP Por exemplo Tá Seria mais interessante Fazer com PHP Mas a estrutura Vocês vão ver aqui Como fazer Ok E outra coisa Não existe Por exemplo Trabalhar com Com JavaScript Se você não tem A estrutura do HTML Então o HTML Ela é a estrutura Principal Tá Vamos lá É Continuando aqui Na página 38 Que nós vamos trabalhar Com a tag Em cima Menu Aí no sublime A gente vai fazer Da seguinte forma Tá Menu Ele fica na parte superior Aí você vai dizer o seguinte Professor Mas eu já criei O detalhes Aí Eu vou ter que Apagar Para fazer em cima Não Só você abrir Um espaço Se você observar Aqui Fulhar no body Tecla enter Tá E ele abrir Um espaçozinho Aí aqui Eu vou abrir Deixa eu ver aqui Vou abrir a tag Zinho Menu Tá Essa tag Menu Ela é tida Como uma super tag Observe Quando eu coloquei Menu Ele não fechou Tá Então super tag É uma tag Que não necessariamente Ela precisa ser fechada Então existe Algumas coisas Que você vai ter Que digitar mesmo Por exemplo Menu Ele não finalizou Para a gente Tá Mas ele vai ter Sim A parte de fechar Só que nesse caso Aí ela não Não deu continuidade Então eu vou Dizer que esse menu Vai ser do type Aí igual Entre aspas Aí eu vou dizer Que ele vai ser De um tipo Toolbar É como se fosse Uma barra Tá Toolbar Só conferindo aqui Se está certo É Google Então o label O nome do Do menu Tá Ele quer dizer o seguinte A gente vai criar Os menus Como se tivesse Um arquivo Onde a gente Pudesse salvar Abrir Salvar como Criar um novo Que foi o exemplo Que eu dei Para vocês agora Há pouco Tá E agora eu vou Fazer isso daqui Vou fechar O sinalzinho De maior Tá Vou abrir o sinalzinho Agora de menor Vou colocar uma barra E observe que a tag menu Agora ela foi fechada Tá Então observa que também Se eu Não finalizasse ela aqui Observa que A estrutura das cores Não mudou em nada Então nesse caso aí O que acontece Ela funcionaria mesmo assim Só que ele ficaria Desse ponto em diante Seria tudo menu Então eu quero finalizar O menu em um determinado Ponto Por isso eu Fiz a tagzinha Lá da linha 10 Tá Vamos lá Aí agora eu vou Abrir uma tag button Então a tag button Ela vem de botão Tá Então eu vou criar Um botão O nome desse botão Aí vai ser Novo Tá Aí eu vou criar Uma propriedade Aqui Na tag button E eu vou dizer o seguinte Qual o tipo Desse botão Ele vai ser do On click On click É que existe A possibilidade De você clicar Muito embora A gente vai fazer agora E mesmo que a gente Clique A gente não vai ver Muito resultado Nessa questão Tá Deixa eu ver aqui Calma Se é minha internet É não Viu Calma Pessoal A tela tá travando Pra vocês também Ou tá travando Só pra o Calma Pessoal A tela tá travada Pra vocês também Ou é só o Calma Mireille tá normal É Calma Paciência hoje Aí com você Viu Com a sua internet Melhor dizendo Tá Já sabe que A minha Depois que eu desliguei Ali a rede geral Melhorou Vamos lá Vamos continuar Aqui Olha só Então eu coloquei É um button Que ele vai ter A função de clicar E qual vai ser O nome Essa opçãozinha Aí do On click Que nós estamos fazendo Ela por si só Aí Ela não vai ter Assim Ela vai ter A funcionalidade De clicar Mas ela não vai Direcionar Por quê? Porque é necessário Uma outra linguagem Como eu falei Javascript Ou nesse caso Seria o PHP Pra que você Criasse a funcionalidade Quando clicar aqui O que é que vai acontecer? Nesse caso aí Que tem por exemplo Um novo Um abrir Um salvar E salva como Geralmente está relacionado A informação A dados Tá? Então como ele está Relacionado a dados A informações É um banco de dados Então nesse caso Teria também Um banco de dados É Por exemplo De MySQL Então PHP Faria essa conexão Daria um novo documento Imprimiria Ou salvar Ou excluir Então nós faríamos Isso daí Tá? Que aí já vai ser Outro assunto Mas vamos lá Então vou colocar O mesmo nome Só que eu vou colocar Ele minúsculo Vou abrir E fechar Parentes Tá? Então Por exemplo Como é que vai ser chamado Esse botão novo Tá? Vai ser chamado Da mesma forma Que ele está aqui No azulzinho Tá? Esse azulzinho aí Se você observar Por exemplo O branco Eu coloquei Novo Com N maiúsculo Tá? Que é a forma Com que o usuário Final vai ver E esse novo Azulzinho aí É a forma Ou seja A referência É a forma Com que Por exemplo O PHP Vai enxergar Esse campo O HTML Ele é Case Sensitive Ou seja Para ele Faz diferença De N maiúsculo Para N minúsculo Então É uma boa prática De programação Por exemplo As referências Seria a gente Colocar ela Toda minúscula Sem acento Sem espaço Tá? Então Sem caracteres especiais Tá? Então evitar A fazer isso Aí continuando aqui Essa linha 9 Tá pessoal Essa linha 9 Ela vai ser igual Para os outros botões O que é que a gente vai mudar? Apenas a informação Por exemplo Aqui é novo O outro Será abrir Aí depois vem salvar E salvar como Então Se a estrutura É igual Não precisa Eu estar digitando tudo Selecionei Fiz um Ctrl C Agora eu vou fazer Um Ctrl V Deixa eu ver Quem está precisando Entrar Vamos lá Fiz um Ctrl V E agora eu vou mudar Por exemplo Vou colocar Abrir Aqui Aqui E abrir Aqui também Só que abrir Minúsculo Tá? Aí vou aqui no final Teclo Enter Ctrl V Novamente Aí vou colocar Por exemplo Salvar E agora aqui Eu vou colocar Salvar Também Só que todo Minúcio Salvar e salvar E por último Eu vou colocar Por exemplo Fazer um Ctrl V Vou colocar Salvar como Nesse caso Observe Que eu coloco Aqui Salvar como As iniciais Maiúsculas Agora Nessa parte Aqui Que é a referência Ou seja O azulzinho Aqui Eu coloco Salvar como Tudo junto Tá pessoal? Salvar como Então aqui Não tem espaços Tá? Vamos lá Está prontinho Aqui Tá? Está prontinho Vamos lá Eu vou fazer Um Ctrl S Vou compartilhar Com vocês Aqui a tela Do navegador Pra que vocês Vejam O que foi feito Aqui Tá? Vou atualizar O navegador Pessoal Me fala aí Se vocês Estão visualizando O navegador Certinho Com os botões Novo Abrir Salvar E salva como Todos conseguem Enxergar Pessoal? Sim Professor Beleza Beleza Salvar Ó Observe o seguinte No meu caso Aqui Eu estou utilizando O navegador Opera Tá? Então Quando eu vou Passando o mouse Sobre os botões Vocês podem Observar Que os botões Ele assumiu Um efeitozinho De ir mudando De cor Ok Estou clicando Neles Mas ele não Está novo Ele não está Gerando um novo Ele não está Abrindo Não está salvando Porque nós não Criamos as Funcionalidades dele Nós só Criamos a Estrutura dele Tá? Então Seria um Menuzinho Ah Como é que faz Um menu De um site É assim Dessa forma Ou pelo menos Isso daqui É uma das formas De a gente criar Ok? Entenderam aí? Aí olha só Para ficar mais interessante Aqui Tá? Vou voltar aqui Para o Sublime Para a gente Colocar uma Corzinha No fundo dele Para Para destacar Tá? Para ele ficar Mais destacado No livro De vocês aí Ele está mostrando Para colocar Uma cor No background Aliás Uma cor no fundo Da página Ou seja Na linha Sete A gente Lá no body E a gente Conseguir colocar Um background No fundo Eu vou fazer Mais com vocês Tá? Primeiro Eu vou colocar Uma tag no body Tá? Aliás Colocar uma cor No body Porque vai ficar A página toda Completa Aí eu vou clicar Aqui ó Um style Tá? Vou clicar aqui No style E eu vou colocar Deixa eu ver Uma cor Pessoal Deixa eu ver Aqui uma corzinha Tá? Deixa eu pesquisar Aqui uma corzinha Bem clarinha Porque senão Fica uma cor feia Se colocar uma cor forte Fica feio pra caramba Deixa eu pesquisar Aqui Tá? É É É É É Dove Polo Que a gente já viu Eu vou compartilhar Com vocês Pra Pra vocês seguirem Todas as etapas Vezinhos aqui Antigamente Antigamente Pessoal Quando o pessoal Ia trabalhar Com o desenvolvimento De páginas Eles baixavam Antes Na internet Uma tabela Enorme De cores Tá? Aí tinha ao lado Umas folhas impressas Com a cor Um quadradinho Com o nome da cor E a referência dela Tá? No nosso caso Nós temos O serviço web Tá? Então ó Observe Nós temos Um linkzinho Com o nome Adobe Color Color.adobe.com Eu vou clicar nela Isso daí Lembra que a gente Já usou No No Illustrator Nós já utilizamos No No Photoshop Também Tá? Então deixa ele abrir Aqui pra gente fazer Todos esses passos Aqui bonitinhos A gente sabe Que essa plataforma Aí ela É pesadinha Também Ela tem muita Muita coisa É Deixa eu ver Aqui uma corzinha Mais puxando Aqui pra um Um verde Ó Tinha uma corzinha Aqui bonitinha Tá? Ó Observa aqui Quando a gente Insere as cores Ou melhor Quando a gente Personaliza aqui As cores Observa aqui Abaixo de cada cor Que a gente inseriu Vocês podem observar Que nós temos Aquele código Exadecimal Tá pessoal? Ó Eu vou selecionar Esse código Exadecimal Aqui Tá? Que tem aí O joguinho Da velha Vamos lá Para o Deixa eu ver Liana Foi aqui não Viu? Mas vai ficar claro Aí já já Ó Ó Vou voltar aqui Para o Sublime Pessoal Todo mundo Consegue Visualizar Aí o Sublime? Por favor Me dá Um Feedback Aqui Juliana Juliana Consegue ver O sublime Agora? Ainda não Juliana Vai seguindo Pela voz Imaginando aí Fazendo as anotações Tá? Mas uma hora Vai aparecer o seu Nesse caso Nesse caso Observe Que todo mundo Tá conseguindo Visualizar Então a internet O problema Está aí Na sua internet Vamos lá Olha só Então aqui na linha 7 Onde tem lá Body Aí eu abri aqui no Style Ou seja, no CSS Eu vou colocar aqui Background Color Tá pessoal? Background Color Porque Nesse caso Nós vamos colocar Uma cor Na página Tá? A página Está toda branca Lá E nós vamos Colocar uma página Aliás Uma cor Então ó Vou salvar Vou fazer um Ctrl S Aqui Tá? Vou fazer um Ctrl S Vamos lá Para o navegador Para vocês Verem aqui Qual foi a A cor Que foi Inserido neles Tá? Se eu consigo Ó Observa Que ficou Esse azul Meio esverdeado Aí no fundo Não é isso? Então observa Que eu coloquei Uma cor No background Pessoal Todo mundo Conseguiu compreender Aí Como colocar Essa cor Sim pessoal Todo mundo Conseguiu compreender Beleza Juliana Beleza Vanessa Beleza Beleza Aí olha só Eu vou mais além disso Tá? Eu vou Eu vou querer Criar uma cor Diferente Para o Para a partezinha Somente a parte Onde tem os botões Tá? Vou criar uma outra cor Aí para o fundo Dele E aí a gente Vai Vai observar Agora Tá? Vou compartilhar Aqui o sublime Vamos lá E aqui no sublime A gente pode observar O seguinte Na linha 7 Onde tem lá O body Tá? Lá no background Observa Que eu coloquei A cor no fundo Da página inteira Mas agora Eu quero colocar Um fundo Só na parte Do menu Então a tag menu Ela começa na linha 8 Então ó Eu vou aqui Depois dessa aspas Aqui onde tem arquivo É O nome arquivo Entre aspas Eu vou fazer a mesma coisa Que eu fiz em cima Style Background Color Só que eu vou colocar Uma outra cor aqui Eu não vou colocar a mesma Tá? Então Lá na Na Plataformazinha do Adobe Color Eu já expliquei para vocês Sobre isso A importância De De usar as cores Porque aí Você cria as cores E as cores Ficam interessantes Elas vão Se unificando Com Com o seu conteúdo Tá? Mas se você Não colocar Digamos Trabalhar as cores De maneira De maneira Correta Fica uma coisa Muito feia Fica um site Muito feio Então Eu gosto de ir lá Porque lá Ou lá Ou na W3 Que eu vou mostrar Para vocês Mais à frente São duas plataformas Que eu estou utilizando Para pegar cores Tá? Vamos lá ver Agora a diferença Deixa eu Colocar Ó Pessoal Vou atualizar E você pode Observar Que lá Na Na partezinha Do cabeçalho Ó Dos menus Lá em cima Já ficou Um verde Que na minha opinião Não ficou legal Então eu vou só Escolher uma outra Cor Aqui E tal Só escolher Uma outra Cor Tentar pegar Uma cor Mais escura Aqui Ou fazer Uma cor Mais escura Pegar Essa daqui Acho que vai Ficar mais Interessante Eu vou só Substituir a cor Para vocês Não precisarem Estar indo e voltando Tá? Vou atualizar Ó Observe Que esse verde Aqui Ficou mais Destacado Ok? Então Observe Que eu posso Ir colocando Cores Onde eu quiser Tá? Na parte Que eu quiser Outra coisa Que eu posso Observar Por exemplo Aí ó A cor Do fundo Aí do menu Ficou a continha Então ficou feio Pra caramba O que é que eu vou Fazer aí Eu vou abrir Um espaço Antes E um espaço Depois Pra esse verde Ele ficar mais Mais alto Um pouquinho Tá? Pra não ficar Bem fininho Da forma Que está aqui E pra abrir Essa Esses espaços A gente usa Uma tag Tá? Essa tag É chamada De BR Eu vou fazer aqui Vocês veem o resultado E depois Eu mostro Pra vocês O que foi feito Tá? Só Um instante Pra não ficar Esse Indy voltando Vou atualizar Aqui Vamos lá Observe aí Que eu já abri O espaço De cima Ele já ficou Agora De baixo Aqui Não entendi Por que não ficou Deixa eu ver Se eu vou Colocar um outro Colocar um outro BR Ver se ele vai Olá Então pessoal Observe aí Que agora Ficou Uma barrazinha Mais interessante E tal Então aí Poderíamos colocar Botãozinho De pesquisa Por exemplo Então Poderíamos colocar Várias Informações Poderíamos colocar Esse conteúdo No centro No lado direito Só que pra isso É CSS Tô passando pra vocês Mais as tags Os comandos Mais simples De CSS Pra vocês Irem se familiarizando Parte de posição A gente vai passando Aos pouquinho Ok pessoal Todo mundo Entendeu aí Essa parte Sim pessoal Eu vou compartilhar Aqui o CSS Só pra vocês Verem aí Como é que Cria esse espaço Tá Mas me coloca aí Se vocês entenderam Se vocês querem Fazer alguma pergunta Alguma dificuldade Pode perguntar Pessoal ó Observa que na linha 9 Tá Eu coloquei um BR Então o BR Ele abriu um espaçozinho Aí na parte de cima Tá E na linha 14 e 15 Eu tinha colocado Só uma na 14 Só um BRzinho aí Pra fazer essa quebra de linha Não tinha resolvido E aí eu resolvi Colocar mais um BR E observa que ele Ficou show de bola lá Ficou bem organizadinho Tá Então esse Esse BR A gente usa Pra dar Essa Essa formatação Curiosidade Tá Se eu vim aqui Depois da tag BR Clicar enter Várias vezes Tá E você vai ficar Um monte de linha em branco A gente pensa Que Ou melhor Algumas pessoas Pensam que Vai pegar o mesmo A mesma Mesma forma Do Word Por exemplo Você dá várias teclas Entres E o texto Ele vai descer Tá Então essas teclas Entres Aqui no HTML Não surge Efeito nenhum Beleza Ok Pessoal Alguma dúvida Ou pergunta Em relação a isso Tranquilo Vamos Vamos continuar Ainda continuando Nós fizemos aí Tá Página 38 Na página 39 Ele cria Menus Tá Só que ao invés De utilizar o button Como nós fizemos aí Nas linhas 10 11 12 13 Ele usa Uma opçãozinha Aqui de comando Tá Na verdade Ela é a mesma estrutura Tá A mesma estruturinha Aliás A mesma não Bem parecida Porém A comando Ela é um pouquinho Diferente do Do button Por exemplo O button A gente cria um botão Vocês viram lá Que a gente cria um botão Mas nós podemos Criar também Um menu E ao invés De utilizar um botão A gente usar só o texto Tá Inclusive até mais moderno Eu particularmente Acho mais interessante Que é o que a gente Tá vendo muito Nos sites hoje Tá Então a gente vê Só o texto A gente não vê um botão Propriamente dito Para as pessoas Clicarem É um texto Quando você clica Ele direciona Para um outro local Então Essa tag comando Se vocês poderem Acompanhar No livro Ele diz o seguinte Este elemento Tem Tem praticamente A mesma função Do elemento menu Ou seja Tudo que se faz Com o elemento menu Também poderá ser feito Com o comando Ele possui diversos Atributos Para auxiliar A sua execução Então ele vai ter Alguns atributos Que por exemplo Se você colocar O checkhead Que verifica Se o O botão Está selecionado Aí tem o Desablit Ou seja Desabilita o comando Aí vem ícone Para mostrar A imagem Que indica o comando Ou seja Se você não quiser Usar o texto Você usar O ícone Então assim Eu acho Até mais interessante Porque ele tem Até mais atributos Então eu vou fazer Os dois E vocês Analisarem Aí que os dois Ele vai ter Efeito parecido Mas basicamente Um cria o botão E o outro Não cria botão nenhum Então eu vou Colocar aqui Um BR Na linha 17 Para abrir um espaço Para não ficar Tudo junto Aí emendado Tá Vamos lá Aí eu vou Colocar aqui Menu De novo Observa que ele Não criou A estrutura Então Esse menu Não vou Colocar lá O type Da tubar Vou colocar Na verdade Aqui Label Entre aspas Eu vou dizer Que ele Por exemplo É de tarde Digamos assim Fizemos o O arquivo Agora vamos fazer O editar Vamos lá Agora eu vou Eu vou simplesmente Fechar aspas Aliás Fechar o sinalzinho De maior Vou Fechar o menu Tá Da mesma forma Que nós fizemos antes E agora nós vamos criar A estruturazinha deles Por exemplo Ao invés de a gente usar O bundle A gente usar O command Ele vai ter a função De clicar Também Ou seja One click Igual Abre aspas Tá E dentro Desse Desse Abre aspas Vou colocar aqui É copiar Vou abrir parênteses Fechar parênteses E aqui no finalzinho Por exemplo Eu vou colocar aqui Label Abre aspas Copiar Tá Aí olha só A curiosidadezinha aqui Que é nesse Esse daqui Ele já fecha direto Pessoal Ele já vai fechar direto Então a gente já Coloca a telizinha De fechar direto Nele Aí o que é que eu vou fazer Aqui ó Vou colocar o nomezinho Copiar Dar um espaço Colocar uma barrinha aqui Só pra ir separando Tá Cada um deles Vamos lá Muito embora Eu vou colocar essa barra E vou colocar um abaixo Do outro Mas ele vai ficar Um na frente do outro Tá Porque lembrando que A tecla enter Aqui ela não Não acontece nada Isso aqui é só pra Facilitar A compreensão De vocês Aí agora Eu vou colocar aqui É colar Aí aqui eu repito Colar E aqui eu uso Também o colar Deixa eu ver Aí agora Aqui eu vou usar o Deletar 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 E por último E vou também Deletar Então ó Observação aí Que nós poderíamos ter feito Ao invés de ter 17 Aliás 19 20 21 A gente poderia fazer Tudo numa linha só Não tem problema não Porque é só Essa parte Que eu fui teclando Entra aí É só pra ficar mais fácil A compreensão De vocês Ok Eu vou salvar E vocês vão ver Que o comportamento Ele é bem Bem parecido Porém ele não tem Os botões Calão colocou Por que o É antes Ô Calão Porque esse Esse é aqui Eu poderia utilizar Qualquer letra antes Tá É só pra diferir Dos nomes Que tem dentro Do Do label Entendeu Só pra 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 diferir Porque na hora Que você For For chamar ele Por exemplo Num PHP Você tá chamando Um objeto único Não vai ter Dois Duas informações Por exemplo Com o mesmo nome Porque Professor O que é PHP PHP é uma linguagem De programação Que a gente usa Pra deixar O nosso site O nosso aplicativo Bem dinâmico E que ele também Permite a conexão Com o banco de dados Por exemplo Vocês vão ter Uma aula de Formulário Um exemplo Tá Quando Pra quem já fez Inscrição do Enem Digamos assim Aí vai lá Do Vai lá Tem um formuláriozinho Você preenche Todos os dados E lá no finalzinho Tem o nomezinho Enviar A gente pode fazer Um formulário Igual àquele Só no HTML Mas se você Clicar em enviar Ele não tem Pra onde enviar Entendeu Então PHP Então PHP É É a linguagem Por exemplo Que vai fazer A conexão Entre O HTML Sua página HTML E com um servidor Ou seja Com um banco de dados Onde Quando a pessoa Cadastrar E clicar em enviar As informações Vão ficar armazenadas E se a gente Não usar o PHP Por exemplo Em um banco de dados Eu clique em enviar Simplesmente Os dados Não tem pra onde Serem enviados Então PHP É uma linguagem De programação Vamos lá Vou salvar aqui Vou compartilhar O navegador Pra gente ver O O que aconteceu Tá Observa pessoal Que os botões Que o Copiar Colar E deletar Ele tá lá Tá Só que Observe Que ele não tem Funcionalidade Nenhuma Ok Ele ficou Sem funcionalidade Entendeu Então assim Inclusive Como eu falei Pra vocês Alguns sites Utilizam Esse recursozinho Aqui Tá A gente usa Esse recurso Pra ir passando De uma página Pra outra Por exemplo Se fosse o caso Ok Entenderam aí Entenderam pessoal Que existe Na verdade Existem outras formas Também De se criar Mas aí Foram mostradas Apenas duas Tranquilo pessoal Ok Ok Oi Beleza Vamos lá Aí na página 40 Ele vem mostrando Como a gente usar Nós já vimos Como usar A tag IMG Ou seja A tag Imagem Isso daí Nós já vimos Tá Só que Nós vamos usar Agora A tag Imagem Dentro De uma De uma Tag Chamada Chamada É Da tag Figure Tá Deu um branco Agora aqui Então nós vamos criar Uma imagem Dentro da tag Figure Qual a diferença Entre a gente Inserir uma imagem Direta E a gente usar Essa imagem Dentro de uma Tag Figure É porque Quando a gente Usa a imagem A gente não tem Como colocar Uma legenda Só nela Tá A gente coloca Pode colocar Um texto Abaixo Pode Mas aquele texto Não está Referenciando A imagem E quando a gente Usa a tag Figure Isso quer dizer Que nós podemos Sim Utilizar Uma legenda Abaixo da imagem Que é isso Que nós vamos ver Agora Então Aqui abaixo Eu vou novamente Abrir Colocar aqui Um Deixa eu ver Aqui Como é que Vou colocar Um BR Só para não Ficar Tudo junto Vou abrir A tag Figure Ok Teclo Enter E Abaixo da tag Figure Pessoal Eu vou colocar Uma tag Chamada De IMG Tá Lembrando Que a tag IMG É a tag Responsável Para se colocar Uma imagem Ok Pessoal Então Deixa eu ver Qual é a imagem Que nós temos Na página Deixa eu só copiar Aqui Porque eu tenho Aquela imagem Da praia Eu vou colocar Aqui a lobo Da microcampo Para a gente Só um minuto Inclusive Eu vou até Mostrar Para Relembrar Para todo mundo A importância Só um instante Vou compartilhar Com vocês Aqui O gerenciário De arquivos Ou seja A pasta De vocês Inteira Oi Samuel Pode falar Aqui tem uma página Na página 41 Tem aqui Estou falando Sobre o áudio Controle Autoplay Tem um aqui Que eu não entendi O loop O loop A gente vai chegar lá Samuel Primeiro vamos fazer essa O próximo A gente vai trabalhar Com Com áudio Mas o loop Quer dizer que Quando a música Chega no final Ela automaticamente Volta para o início Então ela fica girando Ou seja Terminando e voltando Terminando e voltando É como se fosse um repete Daria para colocar isso Daria para colocar No caso No site Para A pessoa Acessando o site Aí tem uma música De fundo Exatamente Pode sim Eu vou explicar Já já Para você Tá Mas é possível sim Pessoal Vamos lá Tá Olha só Aí na Na página 40 Ok Ele vem explicando Como colocar uma imagem E eu estou compartilhando Aqui com vocês O gerenciador de arquivos Por quê? Porque é isso Que vocês Não deveriam se passar E que eu sei Que vocês se passam Por exemplo Ah minha imagem Não está aparecendo Por que minha imagem Não está aparecendo Existem duas possibilidades Uma delas Ou o caminho Onde você Descreveu o local Que está a imagem Você colocou errado Ou o tipo da imagem Está errado A imagem Ela só não aparece Por isso Ou porque você Não colocou o caminho Ou você colocou O tipo da imagem Diferente Da que você tem Por exemplo Nosso arquivo É esse aqui Sumari Que a gente está Trabalhando agora Então O arquivo Sumari Para ele Pegar a imagem Ele vai ter que acessar Observa só A pasta IMG Então vou dar dois cliques Na pasta IMG Observa que eu tenho Dois arquivos Eu tenho Pousada Reserva do Patás Que nós já vimos Eu vou mudar Esse nomezinho aqui Eu vou colocar Por exemplo Logo Tracinho Microcampos Tá Vou colocar isso daqui Então Primeiro O caminho Que a gente vai fazer É esse Eu parando o mouse Aqui em cima da imagem Eu já sei Que essa imagem Ela Ela O navegador Travou Deixa eu ver Se foi o meu Aqui Pois não Samuel O meu normalizou O meu está melhor Agora Voltou 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 Pronto Tá Então Primeira coisa Que eu vou fazer Eu vou renomear Eu posso digitar lá Tá Olhar aqui o nome Logo Tracinho Microcampo Posso digitar lá Eu geralmente Aconselho Que vocês façam o seguinte Peça para renomear E copie o texto Porque as vezes Por exemplo O texto Suponhamos que você esqueça O tracinho Ou você esqueça Uma letra A imagem não vai aparecer Tá Porque você digitou O nome da imagem Errada Então Já fiz um Ctrl C Eu já sei que a imagem É PNG Tá Então vamos lá Para o Sublime E vocês verem Como Como colocar Essa imagem lá Novamente Nós já vimos Tá Então vamos colocar Aqui pela segunda vez Vamos lá Então pessoal Primeiro Para a gente colocar Essa imagem Aqui dentro Eu vou colocar Aqui a imagem Tá Que é a pasta IMG Vou colocar Uma barrinha Tá E vou colocar O nome da imagem Que é Logo Tracinho Microcampo Ponto PNG Tá É só isso Não tem mais O que se fazer Então A imagem Do mesmo tamanho Que a gente baixou Ele da Da internet Ele vai estar aí Se você baixar Uma imagem Por exemplo De mil pixels Mil Mil pixels Mil por mil Vai aparecer Mil por mil Se você baixar Mil por dois mil Vai aparecer Mil por dois mil Se você baixar Quinhentos por quinhentos Vai aparecer Quinhentos por quinhentos Tá O HTML Ele só insere a imagem Para a gente definir O tamanho dela A gente usa O CSS Ok Vamos lá Então já coloquei Aqui uma imagem E agora Eu vou Abaixo Deixa eu ver Aqui Que eu acho que Segura Beleza Abaixo do Do IMG Eu vou colocar Uma legenda Tá E essa legenda Aqui Ela é chamada De Figcaption Tá Então esse Figcaption Ele é basicamente Uma legenda Que referencia A imagem Que nós colocamos Então primeiro Nós vamos colocar Aqui O nome Por exemplo Vou colocar Oh meu Deus É Vou colocar aqui Um H Vou colocar um H3 Digamos assim Tá Lembrando que o H Ele é o título Vou colocar aqui Microcamp Tecnologia Tá E abaixo Dessa Do título Eu vou colocar Uma tag P Que é um parágrafo De novo Não é aqui Não Eu só escutinho Pessoal Tá travando Pra vocês também Eu só pro Samuel Pessoal Todo mundo consegue Visualizar O O que eu tô fazendo No Sublime Samuel Parece que é só você Viu mesmo Observe Todo mundo aí Tá visualizando Tá acontecendo A mesma coisa Com o Aqui Tava acontecendo A mesma coisa Com o Alisson Que ele mandou A foto e tal Ele mandou No grupo Foi Tava acontecendo Aqui Aqui Tá acontecendo A mesma coisa Ela tá preta Deixa eu dar uma olhadinha Aqui Mas dessa vez Cara Não é na internet Viu Aliás Dessa vez Não é aqui em casa Não Não é comigo Não Porque eu tô Montorando aqui Ela tá boa Agora Inclusive Tá melhor Do que quando a gente Começou Bem melhor Tá um Ah foi na hora Que ele deu Ah agora Pois é cara É aí Mas observe que a maioria Tá visualizando Professor Já voltou Já Só demora um pouco Pra voltar Ah Pode ser aí Que o problema Não seja aí Mas pode falar Que eu olho aqui Se for o meu Eu falo na hora Comigo não tem Ladeira não Vamos lá Eu vou colocar Um texto aqui Tá Que é o texto Que tá na Na página Mas eu poderia usar Qualquer um Por exemplo O HTML5 Ele dá suporte Ao Canvas Tá Então o Canvas É uma evolução Tá Do HTML5 Com ele É O melhor Com Elemento É possível É possível Desenhar Gráficos Utilizando Linguagem Linguagem De Cript Mais Comum É o Java Cript Vamos lá Pessoal Coloquei aí Esse textozinho Tá Vou salvar Pra gente ver De que forma Essa imagem Ela vai ficar lá Ok Primeiro Essa imagem Ela tem 400 pixels Quadrados Ou seja 400 por 400 Ela é PNG Ok E vamos lá Agora Deixa eu ver Aqui Vamos lá É Pessoal Essa questão De travar Aí Tá Conversando Conversando Com os Colegas Professores Foi observado Que muitas Vezes Os alunos Alguns alunos Não sei se é o caso De vocês Aí Mas aí Vale a Dica Pra vocês Olharem No celular De vocês Que Às vezes Ele fica Travando Mas por quê? Porque o aluno Tá Por exemplo Com o Instagram Aberto O aluno O aluno Está Está com o Instagram Aberto Está com o WhatsApp Aberto Observa Que tem um monte De coisas Atualizando O aberto Lá no celular Na parte De cima Baixando Alguma coisa Tá Então muitas Vezes É isso Daí Também Viu Isso daí Foi o que Os colegas Já passaram Para mim Então Uma dica É vocês Verificarem Se realmente Tem outro Aplicativo Aberto Se tiver Fecha Deixa só O Microsoft Teams Se deixar vários Aí vai travar Então pessoal Se vocês Observarem Aqui Surgiu A imagem Tá E abaixo Da imagem Ela surgiu O título Lá Microfim Tecnologia Aí ficou lá Canvas É uma linguagem Tal Uma dicas Aqui Tá Observa Que o título Aqui Microfim Tecnologia Ele ficou É Distante Da imagem Mas não ficou distante Eu vou selecionar Deixa eu ver se eu consigo Selecionei a imagem Observa Que o logo É toda essa partezinha Aí azul Então O que faria A gente Digamos Aproximar Esse Esse texto Aí da imagem Seria por exemplo A gente cortar A imagem Lá no No Photoshop Por exemplo Tá Pra deixar Sem essa borda Branca Que a gente não vê Essa borda Transparente Na verdade Que ela é Uma PNG Então é o tamanho Da imagem Que faz com que Ela fique distante O título Daqui Tá Então Observe aí Que a gente já colocou A imagem E colocou A descrição Nós podemos Formatar Isso aqui Pra ficar mais Interessante A questão Da A questão Da imagem E a legenda Por exemplo Vamos lá pro navegador Aliás pro sublime Pra gente fazer Essa modificação Tá Olha só A tag Que nós estamos Utilizando É a tag Tag Figure Tá Então A gente pode Criar Por exemplo Uma formatação Pra tag Figure E definir Qual vai ser O tamanho E que ela Ocupe Uma cor Diferente Por exemplo Tá Olha só Aqui na linha 29 Digamos que eu crie Aqui um style E eu vou dizer Que essa 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 tag Figure Por exemplo Ela vai ter Uma largura Detalhe Tá A imagem lá Tem 400 pixels Aqui ó 450 Aliás Vou colocar A largura menor Vou colocar Aqui ela vai ocupar 40% Da tela Tá E que a altura Dela A altura Dela Se a imagem Tem 400 pixels Eu vou colocar Que a altura Dela vai ter 500 pixels Digamos assim Tá 500 px Ok E que O background Color Ou seja A cor de background Deixa eu só pegar Uma corzinha Bonitinha lá Pra Pra ver se dá Um real Seria legal Se eu procurar Aqui Uma cor Bonita Vou pegar Essa cor Aqui Não tem nada A ver com O que a gente Tá Mas Vamos ver Como é que ela Fica E eu vou colocar Essa corzinha Aqui Tá Ó Então observe Que eu criei Um tamanho Pra tag Figure Tá Então vou fazer Aqui um Ctrl S Pra salvar Vamos Vamos no navegador É Alterar E observa Pessoal Ó Que já criou-se Uma Outra coisa Ó Se você observar Aqui abaixo Ó A última linha Lá do script Ele não coube Tá Ou seja Ficou fora Por que ele ficou fora Porque os 500 pixels Aí não foi o suficiente Aí o que é que eu vou fazer Eu vou criar Um Um espaçozinho Maior Abaixo Tá Pra ele Ajustar Então eu vou solar Ao invés de 500 Eu vou botar 600 Tá De altura Só salvar aqui Pra vocês verem Ó Tá vendo lá Que agora Sobrou espaço Até umas horas Tá demais aí Tá O 100 Eu vou colocar Na verdade Eu vou voltar lá Porque a gente vai ajustando Inclusive eu vou fazer Outras coisas Tá Pra gente Ir comparando Então primeiro Ó 600 eu já vi que é muito 500 é pouco Eu vou colocar 550 Vou colocar 550 pixels Tá pessoal É Na No H3 No H3 pessoal No Ficcaption Aliás Eu já posso colocar Diretamente aqui No Ficcaption Eu vou colocar Por exemplo Não Vou colocar aqui Vamos lá No H3 No H3 Eu vou colocar Outro style Tudo isso é formatação A gente vai ver Mais aprofundado No módulo de CSS Tá Mas por enquanto Tô só colocando Observe que no CSS Eu tô usando com vocês aí Largura, altura, cor, background E alinhamento do texto Então por exemplo Eu quero que o text Align Ou seja O alinhamento do texto Seja center Seja centralizado Ok E que a cor desse texto Seja white Tá Ou seja Branco Beleza Eu vou querer também Colocar esse título Microcamp Eu vou querer colocar Uma tag B Que é a tag do negrito A gente já viu ali Ó Tag B Que é a tag do negrito Já na linha É 33 Que é o parágrafo Eu vou selecionar O CSS Que eu coloquei ali em cima No H3 Vou jogar ele abaixo E mudar só o alinhamento Tá pessoal Ó Então ao invés de center Eu vou colocar ele aqui É Vou colocar ele justificado Que é o justo Tá Então observe que os dois Vão estar com a cor branca Um vai estar centralizado O negrito E o outro vai estar justificado Tá Vamos ver lá as alterações agora Para ver se deu certinho Lembrando que Quem tiver alguma dificuldade aí É Faz ou passa Vamos lá Para o navegador Seu também Juliana Já vou olhar ali Percebi não Essa falha aqui Tá Vamos lá Pessoal Observe aí Que o texto O título Ficou negrito No centro Tá E o texto Embaixo do parágrafo Também ficou negrito Mas aí vem uma questão Observe que o texto Ele já Ele vai até Ele começa grudadinho ali Na parte do salmão Da corzinha ali bonitinha E vai até o final Muito colado Como que eu faço Para ajustar isso daí Para dar um espaçamentozinho Então como é fácil Você fazer isso daqui Vamos lá Para o sublime Novamente Ó Você quer trabalhar Ou melhor Você quer Colocar esse texto Desgrudar ele Da borna Aí o que é que eu vou fazer aqui Depois do white Eu vou colocar um ponto e vírgula Ó Colocar um ponto e vírgula Vou colocar aqui Um Um pad Esse pad Esse pad Na verdade É um O distanciamento Que você quer da borna Então eu vou colocar aqui Dois por cento Tá Quer dizer que Por exemplo O retângulo todo Aquele retângulo colorido Ele tem Quinhentos e cinquenta pixels De largura Tá Então o distanciamento É Do texto Para a borda Vai ser de dois por cento Dos quinhentos e cinquenta Tá Então nesse caso Eu posso trabalhar com pixels Também dizer Ah Eu quero que fique Tantos pixels Da esquerda para a direita Da Da direita para a esquerda Superior Tal Eu vou colocar esse pad Aqui de dois por cento Deixa eu só confirmar aqui Se vai aplicar Deixa eu compartilhar aqui Com vocês Para vocês verem Que agora O texto Ele Simplesmente Pessoal Ó Ele se distanciou Da Da margem Por exemplo O dois Eu ainda achei pouco Tá Eu vou colocar Eu vou colocar cinco Tá Então Como vocês já estão vendo O navegador Observe que o texto abaixo No parágrafo Está um pouquinho distante Eu vou colocar cinco E vocês vão ver agora Tá Já salvei Vou só atualizar aqui E vocês vão ver Que ele já aumentou um pouquinho mais Está vendo O distanciamento da borda O que sem dúvida Isso daí já fica mais interessante É uma formatação Aí digamos que vocês digam o seguinte Professor A imagem Ela não ficou No centro Como é que eu faço Para colocar Essa imagem do centro No centro Melhor dizendo Tá Da mesma forma Que nós estamos colocando agora Para o parágrafozinho Recuado Então por exemplo Vamos lá Vamos aqui para o O sublime Ó A imagem A tag imagem Ela está Cadê aqui Tá Deixa eu só Tag imagem Ela está aqui na linha 30 Vou criar um style Vou usar só o pad Tá Por exemplo Vou usar o pad left Que é o esquerdo E eu vou Vou colocar aqui 10% Então eu quero que ele se distancie Da margem esquerda Da Da página Em 10% Ó Vamos ver aqui Como é que ele vai ficar lá Vou só Testar aqui Para não ficar indo e voltando Ficou perfeito O melhor do que é em comigo Olá pessoal A imagem agora No centro E aí pessoal Gostaram do efeito? Gostaram aí dessa Desse retângulozinho Teve até uma aula Teve até uma aula Que eu estava dando Também outra turma Que estava vendo o HTML Teve um aluno Que lembrou O seguinte Professor Poderíamos fazer Porque Aqui ele ficou Como se fosse um banner Uma imagem Com uma legenda Poderíamos fazer No Photoshop Ou no CSE Aliás Ou no Illustrator Pessoal Nesse caso aqui Se é um banner Que você quer Faz no Photoshop A gente está fazendo Isso aqui Como se nós estivéssemos Fazendo no Photoshop Só que aqui Dá mais trabalho Então lá no Photoshop Você pode abrir Uma imagem Melhor Pode abrir Um arquivo Lá no Photoshop Por exemplo Vamos colocar aqui Um exemplo De 500 por 600 Aliás 400 Por 600 pixels E lá Simplesmente Você montar Esse banner Tá Montar o banner E aqui você Só colocaria A imagem Não precisaria Essa questão De você Modificar o texto De você Alinhar o texto De você Alterar a cor do texto Você já poderia Fazer tudo Lá no Photoshop Então ficaria Mais simples Para vocês Ok pessoal Alguma dúvida Pergunta Pessoal Alguém tem alguma dúvida Alguma pergunta Por favor Coloca lá Não Tranquilo Outra coisa Pessoal Que Eu vou colocar Aqui para vocês Digamos que Nós vamos fazer Uma Uma borda Eu quero fazer Uma borda Nessa 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 corzinha Nesse salmão Como é que eu faço Para colocar uma borda Tá Então na linha 29 Porque lembrando Que essa Essa cor Salmão Aí Ela Vem a partir Da tag figure Que nós já definimos Que a largura dela Vai ser 40% Da tela Que a altura Vai ser 550 pixels Que o background Vai ser aquela Corzinha lá Que vocês estão vendo Então o que é que eu posso fazer Além disso daqui Depois da cor Aqui Desse FF6D66 Por exemplo Eu vou colocar Um ponto e vírgula Tá Eu posso colocar Aqui um border Vou colocar Aqui uma border Border Tá Deixa eu só pegar Border Aí eu vou dizer Que essa border Ela vai ter Dois px Que o tipo De cor dela Vai ser Solid Tá E que a cor Vai ser Red Ok Vou Salvar Deixa eu ver Aqui Se eu me falo A memória A sequência Está certa Está Deixa eu só Verificar aqui E observa Pessoal Que agora Já ficou Uma bordazinha Vermelha Lá ao redor Ok Já ficou Uma bordazinha Se eu quero Aumentar Essa bordazinha Por exemplo Ao invés De dois px Vou colocar Cinco px Aqui Vocês verem Que já vai Mudar Aqui E observa Que fica Uma bordazinha Lá Tranquilo Pessoal Dúvidas Perguntas Pessoal Alguém Tem uma dúvida Pergunta Deixa eu só Mandar aqui Para a Juliana Para Com dificuldade Se aumentar Os px Da linha Da borda E se aumentar Demais Ele poderia Vamos dizer Tampar Tipas letras Tampar Alguma coisa Assim Samuel Essa borda Aqui Ela vai Crescer Da maneira Externa Ela vai Crescendo Para fora E não Para dentro Então Se eu Colocar lá Por exemplo Vou colocar Aqui 20 Está um exagero Danado Mas Vamos lá Vou colocar 20 Aqui Coloquei 20 Aqui Observe Que ela Fica externa Está vendo Samuel Ela não Cresce Para dentro Para pegar O conteúdo De dentro Ela vai Para fora Vamos lá Pessoal Deixa eu ver O que é Juliana Tampar Pessoal Para fora E Para fora Pessoal Para fora Crescer Tampar Tampar E E E Tampar E Pessoal, vamos voltar aqui para o auxílio. Pessoal, tranquilo aí, dúvidas, perguntas. Vamos lá, né? Eu que não. Agora, para a gente colocar música, tá, pessoal? Primeiro, deixa eu olhar se eu tenho alguma música aqui em downloads, tá? Para a gente não perder o tempo de ter que fazer um download lá do YouTube, por exemplo, para colocá-lo aqui. Só um instantezinho, ver se eu tenho alguma. Eu acho que eu não tenho. Pessoal, vou... Ah, tem uma aqui, ó. Que sorte. Já baixei ela com um exemplo. Vocês são sorteios. Vamos lá. Pessoal, eu acabei de colocar uma música dentro daquela pasta áudio, tá? Dentro da pasta áudio. Eu sei que o arquivo é MP3, tá? Então, eu vou só pegar já o arquivo. Vou deixar ele aqui prontinho, só para a gente ver. Pessoal, o reprodutor de áudio, eu vou querer colocar ele abaixo. Deixa eu ver aqui, tá? Vou querer colocar ele abaixo do menu. Ok? Então, eu vou abrir um espaço aqui com a tag BR. Vou colocar outra BR aqui. Vou colocar ela no meio, viu? Só para a questão de organização não ficar tudo junto. Então, ó. Na tag, para a gente criar um áudio, por exemplo, tá? O áudio, ele pode ter vários formatos. Por exemplo, MP3 é um tipo de áudio. WMA é um tipo de áudio. Então, tudo isso nós podemos criar. Ok? Deixa eu só fazer a frequência, aproveitar que todo mundo está aqui. Juliano estava com dificuldade, mas conseguiu entrar. Vamos lá. Deixa eu fazer aqui. Vou mandar aqui para o pedagógico. Só um instantezinho. Vamos voltar aqui. Deixa eu ver aqui, se tem mais alguma coisa. Ok, Juliano. Já vi ali, já fiz a frequência. Vamos lá. Olha só. Então, na página 41, que irá a curiosidade do Samuel. Primeiro, pode-se colocar uma música para que essa música fique quando a pessoa acessar o site e a música fique passando? Pessoal, pode, tá? Eu não recomendo. Eu não recomendo vocês colocarem música em site. Para ela ficar tocando enquanto a pessoa está acessando o site. Por quê? Tudo isso, ele consome internet, tá? Tem aí, por exemplo, a internet da gente como é. Então, já tem essas falhas que dá essa lentidão. Imagina, por exemplo, você abrir um site onde esse site tem uma música. Então, deixa o site mais lento ainda. Agora, claro que você poderia usar, suponhamos, você vê aí esses sites que reproduzem músicas. Mas, você observa que tem esse recurso. Mas, assim, é uma galeria de músicas que o usuário escolhe o que quer tocar. E não uma música que fique tocando, abrir o site e a música já comece a tocar. É possível sim, eu não recomendo, tá? Primeiro, aí na página 41, ele vem dando alguns atributos de áudio, tá? Que a gente pode trabalhar com áudio. Por exemplo, controls. Mostra os controles padrão para o áudio, que é o play, o pause. Auto play, que configura o áudio para reproduzir automaticamente, que era isso que eu estava explicando. Abrir o site e a música já vai tocar, tá? Então, não recomendo. Aí vem o SRC, que é o link, ou seja, o caminho que a gente coloca, que a gente chama o áudio. Aí tem o preload, que define que o áudio será carregado enquanto a página for lida pelo carregador. Aliás, pelo carregador, tá aqui, ou pelo navegador. Esse atributo é ignorado caso o atributo auto play estiver definido. Isso quer dizer o seguinte, abriu a página, a música é carregada junto com a página. Então, pode deixar uma lentidão. Aí vem aqui, ó. O loop define se o áudio irá executar mais de uma vez. Ou seja, terminou lá no finalzinho. Ela terminou a música, ela volta e começa tudo do zero, tá? Vamos fazer aqui rapidinho esse auto play, que é o tempo para liberar vocês, tá? Então, dá uma olhadinha aqui. É bem simplesinho para se colocar o áudio. Então, primeiro, o áudio é a mesma coisa de vocês estarem colocando esse áudio aqui de baixo, tá? É a mesma coisa de vocês estarem colocando uma imagem. Então, ó, eu já sei que eu tenho uma pasta. Deixa eu só confirmar aqui, tá, pessoal? A pasta é áudio, tá? O nome da pasta é áudio, ok? O nome do áudio... Esse aqui foi o... Eu pensei que eu tinha topiado. Deixa eu topiar aqui de novo. Essa aqui é a música que eu tenho. Não sei se eu perguntei aqui. Essa aqui é uma música de forró. Vem aqui. .mp3, tá? .mp3. Colocamos aí. Vamos lá. E aqui vem os atributos. Então, os atributos é... Eu quero que tenha um controle, tá? E esse controle, ele vai ser do tipo padrão. Então, controls, controls. Eu repeti aqui. E o tipo desse áudio, ou seja, o type... O type igual, tá? Ele vai ser do tipo áudio... barra mp3. Suponhamos que você baixasse um WMA. Então, teria que ficar lá, ó... O nome do arquivo, ou seja, o nome da música, ponto WMA. Control, o controls repetiria. Agora, o tipo seria áudio, barra WMA, por exemplo. É só isso, viu, pessoal? Ó, vou salvar. Compartilhar com vocês aqui o... O navegador. E vamos ver lá se o áudio... Está sendo mostrado. Ó. Observa lá que o áudio, ó. Ele está sendo mostrado. Deixa eu ver se ele atualiza. Ele está dizendo que não está funcionando o play aqui. Deixa eu... Dar uma analisada aqui, se é isso mesmo. Deixa eu dar uma conferida aqui. Ah, tá. Esqueci. Se colocou... Esse áudio, ele já finalizou. Deixa eu só ver se foi isso daqui. Foi errado aqui. Deixa eu dar uma... Uma corrigida aqui, viu? Vou conferir aqui que o... O áudio... Ah, já sei o que foi. Eu mudei lá o link. Não. Não mudei nada. Aqui, eu quero ver se ele está tocando aqui. Ele não está. Deixa eu ver se o nome da pasta aqui está certo. Áudio. Está certo. Está certinho aqui, viu? Eu não entendi o porquê, mas... Ele está certo. Tem nada de errado aqui. Ó. Eu vou verificar e digo para vocês assim que eu resolver. Mas olha só. Deixa eu voltar aqui para o navegador. Eu tenho certeza que o... Isso daqui está certo. O play, ele está certinho. Só que não está reproduzindo a música. Tá? Música. Eu vou só com mais tempo verificar. Provavelmente na próxima aula eu já tenha solução. Para esse áudio aqui. É curioso. Pessoal, uma observação é o seguinte, tá? Uma observação é o seguinte. Para cada navegador, tá? Para cada navegador... Diferentes. Então, é... MP3. Calma. Está MP3. Deixa eu ver aqui. Calma. Não é MP3. Deixa eu verificar aqui. Eu estou dormindo. Deixa eu verificar aqui. Isso só um instante. Ah, já sei. Não. O ponto MP3 está certo. Onde é que você está vendo o erro aí? Eu não estou vendo. Aqui, ó. Ponto MP3. Ah, PM3, viu pessoal? Foi mal aí. Agora eu já vi. Isso é a idade, viu? MP3. Isso é a idade. Foi mal aí. Agora ele vai. Olha lá. A setinha agora já fica pronta. Não sei se dá para vocês ouvirem aí a música, mas... Não sei se dá para ouvir a música aí, mas a música lá, ela fica prontinha, funcionando. Valeu, Calma. Era isso mesmo. É só um detalhezinho, só invertir as letras ali. Isso mesmo. Só invertir as letras ali. Isso é uma ilusão de ótica. Mas, ó. É só isso. Você vê que o navegador está funcionando certinho. Tá, pessoal? Então, como eu falei, não é o aconselhável você colocar uma... Uma... Música para ela ficar sendo reproduzida automaticamente, tá? Isso não é a forma correta, ok? De se fazer. Porque aí tudo isso deixa o site, o aplicativo ainda mais lento. Por exemplo, sites como o YouTube, sites que a gente vai ouvir música também, todos esses são pesados. São sites que são considerados pesados. Então, não coloque outro detalhe, viu, Samuel? Principalmente se ele for no autoplay, nem todo mundo tem o mesmo gosto. Então, você vai lá, coloca um rock e a pessoa não gosta de rock. Se coloca um porró, nem todo mundo vai gostar de porró. E assim sucessivamente. Então, nesse caso aí, é bom evitar se colocar música para que seja reproduzido automaticamente. Beleza? Aí, próxima aula, nós vamos ver como colocar vídeo, tá? É a mesma forma, só que ao invés de a gente usar a tag áudio, a gente vai usar a tag vídeo, questão que a gente pode redimensionar o tamanho do vídeo. Ok? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Pessoal, alguém tem dúvidas, perguntas, por favor aí. Quem tiver dúvidas ou perguntas, pode colocar. Pessoal, estão mudos aí? Então, vou pedir para vocês fazerem agora, tá? Pessoal, eu vou querer que vocês usem, ok? Primeiro, eu quero que vocês criem uma imagem com legenda, da mesma forma que nós colocamos ali, tá? E enviem para mim uma imagem com legenda, tá pessoal? Se liguem lá, imagem com legenda. Só lembrando o seguinte, para vocês é mais interessante pegar o link da internet para mandar a imagem. Porque se vocês mandarem, por exemplo, a imagem ela for local, estiver salva na parte de imagem de vocês, e vocês mandarem o arquivo em HTML, eu não consigo visualizar a imagem, tá? A não ser que você enviasse a pasta toda compactada para mim, aí eu conseguiria. Ok? Ah, já passei isso? Ah, tranquilo. Mas eu passei a imagem sem legenda, né? E outra coisa, tenta... Não faz só uma imagem com legenda dessa vez, utilizando a tagzinha de figure, tá? Nós usamos só a imagem, agora tenta usar a figure e tenta criar ela dessa forma que nós fizemos hoje, tá? Com fundo, tá? Um fundo atrás, tá pessoal? Tenta criar uma imagem exatamente dessa forma que vocês estão vendo aqui, ok? Com fundozinho atrás, bonitinho, ok? Tenta criar uma imagenzinha assim, ó, com a borda, com o fundo, qualquer coisa, tire foto aí, tá? E tenta fazer, por favor. Ok? Lembrando que tem esses valores aí que eu coloquei, mas é provável que o de vocês não vai ficar com o mesmo valor. Porque a imagem é tamanho diferente, as imagens que vocês vão baixar, então ele vai dar uma diferenciazinha. E aí vai ser onde vocês devem tentar descobrir, porque um ou outro vai dar errado, em questão do tamanho da imagem. Tranquilo, pessoal? Mais alguma coisa? Mais alguma dúvida? Pessoal, sendo assim, tá? Estão liberados, tenham uma ótima tarde, uma ótima semana. Fiquem com Deus e até a próxima semana, tá? Tchauzinho aí para todo mundo. Tchauzinho aí.